Você já tem o seu checklist de materiais e equipamentos por seu inventário florestal? Independente se você já tem o checklist ou se você ainda não tem, nesse vídeo eu quero te ajudar não só com o checklist, mas também dentro desse checklist quais itens que você deve considerar como indispensáveis e quais que não são tão assim indispensáveis, mas de qualquer forma vão te ajudar muito no seu trabalho. Quer saber quais são? Então me acompanha aqui nesse vídeo. Fala pessoal, meu nome é Jô Wilson, sou engenheiro florestal aqui de Cuebá, Mato Grosso, há mais de 16 anos e aqui no meu canal todos os dias você tem ao menos uma dica, mas todos os dias você tem um super vídeo com alguma dica, algum conteúdo, algum material bacana para te ajudar a ter total confiança e segurança e autoridade nos seus trabalhos no setor florestal e ambiental, tá bom? Então já me segue aí agora mesmo e fica por dentro de tudo que eu tenho para te passar, tá? No vídeo de hoje eu quero te explicar aqui, eu quero passar aqui para você, já fica aí com papel e caneta na mão, para você aí ter o seu checklist de itens que você vai levar para o campo nos seus inventários florestais, nos seus levantamentos de campo, tá? Mesmo que não seja um inventário florestal, mas com certeza esse checklist aqui vai te ajudar a ter mais clareza sobre quais equipamentos não podem faltar aí na sua bagagem, na sua mochila, tá bom? E aí dentro desses equipamentos eu quero te ajudar também aqui fazendo aqui como que uma divisão, né? Listando aqui para você quais elementos, quais equipamentos eu considero como indispensáveis, que não podem faltar, quais que são como que menos indispensáveis, não sei se existe essa palavra, mas de qualquer forma não são imprescindíveis, mas vão te ajudar nos seus resultados e alguns outros elementos aqui dentro desse checklist que sim, são dispensáveis, mas de qualquer forma é bom que você os tenha para te ajudar aí a ter um pouquinho melhor de conforto, de rendimento, enfim, elementos que vão te ajudar dentro desse checklist. E você ter um checklist de itens para o seu inventário florestal é muito importante, porque a gente sabe que o inventário florestal ele sempre vai servir para uma finalidade, algo, algum projeto maior do que ele, né? De maneira geral, o inventário florestal ele vai servir aí para projetos de licenciamento ambiental, o inventário florestal ele vai servir para a emissão de autorizações ambientais, seja lá quais for, de plantios, de projetos de supressão, de manejo florestal, de áreas nativas, de projetos de recuperação de áreas degradadas, enfim, né? O inventário florestal ele vai servir para várias finalidades, né? Então é muito importante que você vá a campo, né? Já preparado para cumprir todos esses objetivos, né? Imagina você ir a campo faltando equipamentos, né? Isso já aconteceu comigo anteriormente e eu não quero que isso aconteça com você, por isso que eu estou fazendo aqui esse vídeo, tá? Se você for para campo faltando equipamentos, você vai perder tempo, talvez você até consiga fazer o trabalho, mas você vai ter um rendimento menor do que o esperado, isso vai custar tempo, vai custar dinheiro, vai custar aí, quem sabe até uma boa noite de sono sua, porque dependendo da situação você vai ficar preocupado se o trabalho foi feito corretamente ou não, tá? Então tudo isso é importante você ter esse conhecimento, essa informação, você já tem um checklist preparado, porque às vezes pode até ser que dependendo da situação você tenha que ir a campo de maneira rápida e aí você, se você já tiver um checklist, basta você ir lá ter acesso ao seu próprio checklist e aí você já coleta todos os materiais e equipamentos, já faz o levantamento ali de tudo que você precisa, já bota na bala da bagagem e já vai para o campo tranquilo sabendo que não está faltando nada. E também o fato de você ter um checklist, que dentro desse checklist você tem ali os itens que você considera indispensáveis, e os que não são indispensáveis, isso também vai te ajudar muito na sua segurança e confiança na hora de ir para o campo, porque se você classificar, né, por isso que eu estou fazendo aqui dessa forma, se você classificar os seus checklists de materiais, tem lá os itens indispensáveis, aqueles indispensáveis significa que eles não podem faltar dentro do seu material, dentro da sua bagagem, na hora de você ir para o campo. Já os outros que são considerados como que dispensáveis, você avalia, verifica se vai ser o caso de você levar eles para o campo ou não, né, porque se você levar, você vai ter ali algum, digamos, que um peso a mais, mas de qualquer forma você vai ter um conforto a mais, tá. Então, de qualquer maneira, procure avaliar e verificar dentro aí do seu caso, dentro das suas circunstâncias, se tudo isso aqui bate aí com a sua realidade, de qualquer forma, saber esse conteúdo, essa informação te ajuda muito. Mas antes de começar, eu vou te perguntar aqui, você já está inscrito no meu canal, você chegou aqui de paraquedas? Se você não está inscrito no meu canal, já se inscreve agora mesmo, e também ativa o sininho aí, para que você seja notificado cada vez que eu postar algum vídeo, e aí fica a seu critério, se você quer assistir esse vídeo ou não. Mas de qualquer forma, é muito importante que você esteja, não apenas inscrito, mas com o sininho ativado, porque você vai ter sempre acesso a todos esses conteúdos diários que eu posto aqui no meu canal, são todos conteúdos gratuitos, então você vai ter acesso diário a várias dicas, sacadas e informações para você ter total confiança, segurança e autoridade nos seus trabalhos e no setor florestal e ambiental, independente da sua formação, independente se você já tem experiência ou não, independente do tipo de projeto que você atua na sua carreira, tudo isso com certeza vai te ajudar, tá bom? E também eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para você entrar no meu canal do Telegram, tá? Lá no canal do Telegram você vai ter acesso não somente a esse vídeo, mas diversos outros conteúdos que eu já postei anteriormente, está tudo lá disponível para você verificar, maratonar, tá? E também uma outra coisa bacana aqui que eu tenho para te oferecer é para você baixar gratuitamente no meu site um e-book, né? Um e-book contendo os 20 principais erros cometidos em inventários florestais, tá? Eu fiz esse e-book, está no meu site, está lá gratuitamente, tá? E aí você baixando esse e-book você já vai ter acesso a esse conteúdo que vai te ajudar a evitar esses erros e não perder tempo e ter mais confiança e aprovação de projetos, enfim, você vai ser um profissional florestal de sucesso. Então já vai lá também. Bom, então vamos lá, né? Eu vou começar aqui listando justamente quais são os itens dentro do seu checklist de inventário florestal. Aqui eu acredito que você tenha que considerá-los como indispensáveis. Não pode faltar esses itens, tá? Então já pega aí o papel e caneta ou já vai anotando aí no computador, no bloco de nota do celular, enfim. Mas já tenha isso em mente, que esses itens não podem faltar, tá? Primeiramente, olha só, deixa eu pegar, já até separei aqui para mostrar para vocês, tá bom? O primeiro item que não pode faltar é uma mochila, tá? Você ir para campo com uma mochila. Porque, assim, a gente está falando aqui de equipamentos, né? Você vai ter que carregar esses equipamentos de alguma forma, né? Então uma mochila é algo simples e básico que você já tem que ter sua mochila de campo, tá? Lembrando que procure utilizar alguma mochila com algum material que seja minimamente resistente, de preferência que não tenha problema de molhar, né? Sujar, porque quando a gente vai para o campo é normal o equipamento ali, a roupa se sujar, então já utilize uma mochila com essa finalidade, né? Vocês percebam que essa mochila aqui, ela já está até me assurrada, está em algumas manchas aí, mas eu já tenho ela há anos e ela tem aguentado muito bem e, se tudo der certo, ainda vai aguentar por muito mais tempo, tá? Então o primeiro item do seu checklist aí dentro dos elementos indispensáveis é uma boa e velha mochila de campo. Deixa eu arrumar aqui, tá? Segundo item da lista, tá? Que não pode faltar aí dentro do seu checklist, né? Dos materiais indispensáveis, vou pegar aqui, ó, são equipamentos para você fazer medição de circunferência ou diâmetro, tá? Aqui, ó, tenho aqui uma fita métrica, essa aqui é uma fita de 3 metros de comprimento, tá? Que aí ela mede tanto em centímetros quanto também em polegadas, tá? Então, nesse caso aqui, eu utilizo ela para medir a circunferência da árvore. Ou você pode utilizar, se for o seu caso, se for da sua preferência, você ter aí dentro dos seus materiais indispensáveis a suta, né? Porque a suta, diferente das fitas métricas, a suta, ela não mede a circunferência. Ela vai medir, você vai ter informação direta do diâmetro da árvore, tá? Mas, de qualquer forma, aí eu considero isso como um item indispensável, porque 99% dos inventários florestais, você vai ter que fazer ali a medição da circunferência ou diâmetro da árvore, tá? Então, se você já sabe que isso vai ter que ser feito, já coloque aí dentro do seu checklist esse equipamento, tá? Equipamentos aí para medir a circunferência ou diâmetro, seja a fita métrica ou suta, seja lá qual for da sua preferência, tá? Próximo item aqui da lista, né, que eu também já considero como indispensável, eu vou pegar aqui dentro da mochila, ó, é um aparelho para medir a altura, isso aqui é um ipsômetro, tá? Deixa eu separar aqui, ó, vou colocar aqui atrás. Isso aqui é um ipsômetro, nesse caso aqui é um ipsômetro a laser, tá? Então, de qualquer forma, também no inventário florestal, a gente faz, além da medição da circunferência, a medição de altura, né? Eu, particularmente, eu considero a circunferência ou diâmetro mais importante do que a altura, mas isso não quer dizer que a altura não seja importante, tá? Então, se você vai fazer lá a medição de volume de árvores, né, ou por qualquer motivo que seja, você tem que saber a altura da árvore, então já coloque também dentro do seu checklist algum material, algum equipamento, ou, enfim, algum método, de alguma forma você vai ter que fazer a medição de altura da árvore, tá? Então, aqui, o ipsômetro. Isso aqui é um ipsômetro a laser, mas tem outros modelos, marcas, enfim, tá? Dá uma pesquisada aí, mas é importante também você considerar como indispensável o bom e velho ipsômetro, tá? Um outro item também dentro do checklist, que você tem que tê-lo como algo indispensável para você ir a campo, é que quando você vai a campo, você não vai estar lá dentro de uma casa bonitinha, com acesso à cozinha, uma copa, nada do tipo, tá? E quando a gente está no campo, é normal a gente suar, é normal a gente cansar, então é importante você se hidratar, tá? Eu tenho aqui, esse aqui é meu garrafão de água, que eu, é meu particular, que cada vez que eu vou para o campo, eu levo ele, né, para lá eu poder acessá-lo e beber água, não ficar desidratado, não ficar cansado, tá? Então, algum cantil, você pode, aqui no meu caso, eu tenho esse garrafão, mas se você preferiu algum cantil, algum tipo de maneira de você se hidratar no campo, tá? Então, isso também é algo indispensável para você ir a campo, tá? Formas de você se hidratar, tá? Com um garrafão, ou seja lá como você preferir, tá bom? Também no campo, eu também considero como algo indispensável, são equipamentos que vão te ajudar aí na sua proteção, né, são os EPIs, então por isso que eu também tenho aqui o meu particular, isso aqui é um par de perneiras, tá? Também eu acredito que as perneiras, elas fazem parte aí dos EPIs, que eu considero como indispensáveis, né? Porque no campo a gente está sujeito a encontrar com alguma cobra, ou algum galho bater na sua perna, ou algo que possa te machucar, enfim, tá? Então, eu utilizo perneiras sim, porque isso é uma maneira de eu poder trabalhar com mais confiança, mais segurança, não trabalhar com medo, né, isso me ajuda a ter mais confiança na hora de trabalhar, tá? Então, procure ter sempre em mãos aí os devidos EPIs, os seus equipamentos de proteção individual, tá? Que vão te ajudar a ir para campo com mais segurança, confiança e autoridade, tá bom? Próximo item da lista aqui, né, se você vai lá no campo, se você vai fazer um levantamento, então, de qualquer maneira, você vai ter que ir lá, ter os seus meios de anotação, deixa eu pegar aqui dentro da mochila, olha só, já está dentro da minha mochila uma prancheta velha que eu tenho aqui, já está toda surrada também, rabiscada, já tem vários anos que eu tenho essa prancheta, tá? Então, mas de qualquer maneira, já é algo que eu já deixo dentro da mochila, porque isso aqui vai, vai ser algo também que eu considero como indispensável para eu ir para o campo, tá? E poder já fazer todas as anotações, né, já dentro ali da, dentro dos objetivos de cada caso, né, e junto com a prancheta, cadê? Ah, está aqui, está do lado aqui, ó, eu já tenho aqui um estojinho que também já está bem velho, bem surrado, olha só, é um estojinho que eu tenho aqui, que eu já deixo dentro da mochila, com várias coisas aqui dentro, vocês percebam aí que tem, borracha, é, lapiseira, lápis, caneta, tem um estilete com alguns, a, a, lâminas sobressalentes, né, então um estojinho bem simples, bem básico, mas que você já deixa ele dentro da mochila, porque aí lá no campo, se, se a caneta falhar, você tem outra, se você tiver com o lápis e, e o lápis acabar o grafite, já tem o grafite ali, se errou, já apaga com a borracha, tá? Então um kitzinho básico aí de lápis, lapiseira, caneta, algo bem básico, mas que vai ser muito útil para você na hora que você estiver lá no campo, e que não pode faltar também, tá? Próximo item da lista aqui, olha só, é, eu tenho também o meu pessoal aqui, ó, o meu GPS de campo, tá? De maneira geral, praticamente qualquer inventário florestal, é importante você ter a informação das coordenadas geográficas, para você anotar a coordenada, ou se você já tem a coordenada e você quer chegar lá no campo, para isso você vai precisar de um GPS, né? Então lembrando que o GPS, a gente sabe também que os celulares hoje em dia, praticamente qualquer celular, ele tem aí coordenada geográfica para você anotar no campo, mas eu prefiro colocar o GPS como algo indispensável, porque o GPS é um equipamento feito para isso, né? Esse GPS aqui é um modelo a pilhas, então o bom do GPS é que ele é bem mais rústico, esse aqui pode cair no chão à vontade, que não tem problema, pode molhar à vontade, que não tem problema, a pilha dele, se eu usar todo dia, a pilha dele dura muito, dura aí, sei lá, uns 10, 15 dias, o que é muito comparado com o celular, o celular todo dia você tem que carregar, o celular não pode molhar o celular, você tem que ter toda uma série de cuidados com o celular, então tem o GPS, que é um aparelho feito para essa finalidade, tá bom? E que não vai te deixar na mão, tá? Eu tenho aqui o meu, tá bom? Ah, e antes que eu esqueça, dentro aqui do checklist de materiais indispensáveis, também é bom você carregar aí o bom e velho facão, tá? Facão que você encontra em praticamente qualquer loja de produto agropecuário, qualquer, até loja de material de construção, talvez você ache, e aí o facão você vai estar lá, bota ele na calça, na cintura, Deixa ele já bem afiado, precisou cortar ali alguma picada, abrir alguma picada, cortar algum mato, até mesmo quem sabe se proteger de alguma forma, o facão vai estar ali com você, Então inclua também o facão dentro do seu checklist. Bom, vamos agora então para os itens que eu não considero como indispensáveis, mas de qualquer maneira eu gosto muito de carregar esses itens dentro do meu checklist, porque são itens que ou vão me dar mais segurança na hora de trabalhar, ou vão ajudar a melhorar o meu rendimento, ou de alguma maneira vão ajudar a otimizar os meus resultados, o meu tempo, o meu lucro, enfim, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês agora quais são os itens que eu considero, aí como itens que vão ajudar muito, mas que eu não considero assim como indispensáveis, né? Então o primeiro deles, é o você ter ali em mãos, na hora que você for para o campo, um kit de primeiros socorros, tá? Eu não estou com o meu aqui, mas eu vou até colocar aí na tela, bem simplesinho para você agora, um kitzinho de primeiros socorros, lembrando que é diferente do EPI, né? O EPI, eu diria que é um equipamento ali de proteção, é um equipamento que vai te ajudar a evitar algum acidente, alguma ferida, alguma coisa desse tipo, mas no campo a gente está sujeito a algum corte, a algum tipo de injúria ali no campo, então você tem em mãos ali no campo algum band-aid, alguma coisa que possa te ajudar ali a ter ali um primeiro atendimento dentro de cada caso, né? Um kit de primeiros socorros, eu acredito que isso vai te ajudar ali a ir para campo com mais segurança, né? Ou seja, não é algo que eu considero como indispensável, mas se você puder levar para o campo, isso vai te ajudar muito a ter mais confiança, tá? Um outro item também que eu considero muito importante para ajudar, principalmente no meu rendimento no trabalho do campo, tá? É ter em mãos um óculos escuro, tá? Isso aqui é um óculos escuro também que eu já levo para o campo, né? E por que eu acho isso muito importante? Isso me ajuda a melhorar o meu rendimento. Porque, principalmente, eu diria na hora de fazer a medição de altura, tá? Quando a gente faz a medição de altura da árvore, de maneira geral, você tem que olhar para cima para querer enxergar a altura total da árvore. E aí, dependendo da posição que você tiver, o sol atrapalha, o sol até mesmo te impede de fazer a medição de altura. Mas se você já tiver ali, no meu caso, eu tenho o meu óculos escuro, então isso me ajuda a enxergar melhor ali com a proteção de raios solares. Isso me ajuda a otimizar o meu trabalho de campo no sentido de eu poder fazer a medição de altura correta, tá? E de quebra também, claro, isso até promove ali a proteção nos meus olhos. Dependendo do caso, pode vir um galho, pode vir aquelas mosquinhas que fica querendo lamber o olho da gente. Então, o óculos escuro ajuda muito, tá? Próximo item aqui também, que vai te ajudar a melhorar o seu rendimento. Deixa eu pegar aqui, ó. É um chapéu, né? Eu tenho aqui um chapéuzinho meu de campo, tá? Aí, ó. Esse aqui é o meu chapéuzinho que eu vou pôr ele pro campo. Ele tem a abazinha aqui atrás, que esse aqui, sim, protege do sol, protege aqui as orelhas pra não vir tanta mosquinha, tá? Então, esse aqui é o meu chapéu que eu já deixo ele separado ali no meu kit que eu vou pro campo. E aí, eu gosto desse chapéu. Esse modelo aqui, ele tem aqui a aba protege aí do sol e também tem as laterais aqui, mas, claro, fica aí a seu critério ter o seu próprio chapéu que você considere mais confortável, mais útil. Isso aqui vai te ajudar muito também a diminuir o cansaço. Enfim, o chapéu te ajuda demais aí na hora de você ir pro campo, tá bom? Agora, hein, eu mostrei pra vocês meu GPS, né? O GPS é um aparelho que ele funciona a pilhas. então, se você tem aparelhos que funcionam a pilhas procure, então, ter o próximo item da lista aqui que são pilhas reservas, tá? Eu até tinha separado algumas pilhas aqui mas, enfim, é pilha reserva, tá? Se você tem um GPS que usa pilhas então já carrega aí dentro da sua mochila pilhas reservas pra você não ser pego de surpresa. Se o seu ipsômetro funciona a pilhas também é a mesma coisa. Se você tem algum por exemplo, a suta eu sei que algumas sutas são digitais e aí, dependendo do modelo de suta ela vai ter lá alguma pilha ou bateria, enfim. Se o seu equipamento ele utiliza pilhas ou baterias procure carregar aí dentro do seu checklist, tá? Pilhas ou baterias reservas pra lá no campo mesmo se acabar, lá na hora você troca e aí não acontecer de ah, acabou a pilha lá do aparelho no campo você tem que voltar pra sede perder tempo dependendo da localização dependendo do horário você já tem que encerrar a atividade naquele dia, tá? Simplesmente porque acabou a pilha então pra você não ser pego de surpresa já carregue aí pilhas ou baterias sobressalentes, tá? Também eu considero algo que vai ajudar no campo aí é você ter em mãos um canivete, tá? Eu tenho aqui o meu canivete canivete bem simples, tá? Não precisa ser nada muito rebuscado esse aqui ele tem até o ganchozinho aqui pra colocar na calça, tá? Mas um canivete também te ajuda ali a fazer cortar alguma corda fazer algum tipo de manutenção no equipamento cortar algum mato enfim, tá? Procure ter algum canivete que seja aí algo que você vai poder carregar no bolso não vai pesar mas vai te ajudar muito também, tá? Canivete faz parte aí do meu checklist de inventário florestal uma coisa também que eu não considero como indispensável mas que ajuda a me orientar ali no campo eu tenho em mãos mapas impressos ali do local onde eu tô fazendo o trabalho, tá? Então eu não tô com nenhum mapa impresso aqui mas se você tem um mapa impresso você chega lá no ponto de amostragem você já vai ter ali uma noção de qual que é o próximo ponto que você tem que se locomover, tá? qual que é a distância até o ponto se compensa ir cortando por dentro do mato ou se você tem que voltar pra estrada qual que é a distância que você tá até a sede pra qualquer eventualidade você precisar ir pra sede então eu procuro sempre carregar comigo mapas impressos que eu vou que eu levo pro campo e eu já carrego eles dentro da mochila e também se for o caso algum mapinha também no celular o celular eu acredito que você deu eu levar pro campo e aí lá no celular você também carrega junto com você um mapa, tá? então tenha junto com você também mapas impressos e também no celular que isso vai te ajudar muito a se orientar e otimizar o seu trabalho, tá? próximo item da lista aqui que vai te ajudar também lá no campo é isso aqui também é meu pessoal é uma trena, tá? então, ó essa trena aqui é uma trena de 50 metros de comprimento, tá? só a manivelazinha da negócio aqui que quebrou mas o braço dele aqui tá tá funcionando normal então uma trena te ajuda muito por exemplo a medir o comprimento da parcela se você estiver fazendo dependendo do trabalho que você estiver fazendo você vai se uma árvore já estiver derrubada você vai ter que medir ali o comprimento da árvore então você já tem uma trena em mãos isso vai te ajudar muito ali, né? diferente de você pegar a fita métrica a fita de CAP e ficar medindo de a cada um metro ou a cada dois metros se você já tiver a trena não você já mede tudo ali que você tiver que medir seja o comprimento da árvore seja o comprimento da parcela seja o raio da parcela enfim tá? você tem uma trena ali no campo que te ajuda a você ter essas informações que vão que vão embasar melhor o seu inventário florestal, tá? então uma outra coisa aqui também que eu gosto de carregar comigo e que me ajuda muito é um colete deixa eu mostrar aqui pra vocês esse aqui é um colete desse que a gente encontra em casa de pesca ele tem vários bolsos é uma coisa que não pesa então eu tenho lá a minha roupa que eu vou pro campo eu tô lá com a camisa ou a roupa que você tiver no campo por cima você tá lá com colete com vários bolsos e aí em cada bolso você coloca ali um canivete lápis e lapiseira gps e psômetro fita métrica porque por mais que você esteja com a mochila tem elementos ali que você quer tirar rápido senão às vezes fica muito incômodo você chega no lugar tira a mochila das costas aí pega na mochila usa aí guarda na mochila bota na mochila escola de novo no caso do colete não já tá tudo ali na sua frente você coloca ali o equipamento o material que você quiser tira pega enfim um colete isso te ajuda muito a otimizar ali o rendimento no campo tá próximo item da lista aqui que te ajuda muito a melhorar o rendimento olha só é você ter em mãos um bom repelente contra insetos tá esse aqui é um que é de creme mas tem vários modelos aí de spray vou até contar uma coisinha rápida aqui que eu lembrei agora uma coisa interessante uma vez eu trabalhei com um rapaz que ele era identificador de espécies e aí lá no campo eu percebi que tipo assim eu tava fazendo estágio ela tava na faculdade ele enquanto eu tava todo empacotado ali pra proteger contra insetos esse cara que é identificador de espécies ele tava com a camisa de manga curta normal não tava utilizando nada enquanto eu tava todo ali desesperado com mosquito ele tava tranquilo não ia nem um mosquito nele aí depois eu fui descobrir que ele todo dia a noite antes de dormir ele comia uma cabeça de alho inteira então quando chegava no outro dia o alho ia saindo no suor e aquilo era um repelente natural contra insetos eu nunca tive coragem de fazer isso então mas de qualquer forma fica a dica aí se você quiser utilizar esse método também alguma forma de repelente contra insetos eu também não tô com o meu aqui mas também é importante você ter um protetor solar pra você passar no braço no rosto por mais que você esteja com chapéu mas você ter alguma forma de protetor solar que vai te ajudar também a otimizar o seu rendimento aí dentro do repelente contra insetos eu também tenho esse aqui é um óculos desse motocross ele ele tá até meio quebrado já surrado de tantas vezes que eu já usei ele mas isso aqui também ajuda muito a proteger contra aquelas mosquinhas que vem no olho da gente por mais que a gente usa repelente mas já teve situações em que eu tava num lugar que tinha tanto inseto que eu não tava conseguindo o repelente eu não tava dando conta então esse material esse equipamento aqui eu coloquei aqui no rosto coloquei aqui e aí lá no campo eu consegui fazer o trabalho ele não é nem um pouco bonito mas como eu tô no mato não tô no shopping então não tem problema o importante é que eu consegui fazer bem o meu trabalho me protegendo contra insetos tá mais um item aqui da lista de equipamentos aí que eu considero como que vão te ajudar muito no seu checklist de inventário florestal são materiais pra você fazer identificação de árvores tá seja uma fita zebrada seja algum spray seja alguma coisa alguma tinta acrílica fácil que você pinte lá no campo mas aí eu acredito que isso é algo que vai te ajudar muito porque lá no campo além da marcação com o gps de repente você vai ter que identificar aquela árvore identificar aquele ponto você ter aí algum equipamento que vai te ajudar a identificar também vai te ajudar muito tá então tenha algum item algum elemento aí que você vai conseguir identificar a árvore identificar alguma estaca enfim isso também te ajuda muito lá no campo e por fim agora aqui a terceira parte do nosso checklist são elementos que eu considero talvez como acessórios talvez firula da minha parte talvez preciosismo mas de qualquer forma eu gosto de ter esses itens aqui dentro do meu checklist porque ou eles ainda me ajudam ainda mais no meu rendimento ou me dão aí algum certo conforto lá no campo tudo isso faz com que a gente trabalhe melhor e aí no final das contas o resultado ser até melhor tá então vamos lá primeiro item aqui dos itens que eu vou dizer aqui a parte dos acessórios tá é um rádio comunicador tá bom eu tenho aqui um tronço aqui pra mostrar pra vocês eu tenho aqui um radinho daqueles comunicadores porque dependendo da situação você vai ter mais de uma equipe no campo e aí às vezes é bom você conseguir se comunicar de você com a outra equipe dependendo da distância o rádio pode pegar bem ou não mas enfim tá você ter alguma forma fácil de conseguir se comunicar com uma outra equipe com o pessoal da sede isso te ajuda muito tá e ainda mais no campo aonde a gente sabe que muitas vezes o celular não pega o rádio ele cumpre essa função ele cumpre esse papel né de te dar algum conforto te dar ali uma rapidez na comunicação se precisar beleza né a gente nunca sabe quando vai precisar mas de qualquer forma eu tenho esse item aqui dentro do meu checklist às vezes eu levo dependendo da situação às vezes eu não levo mas de qualquer forma tá aqui dentro do meu checklist tá um outro item um outro item aqui de acessórios né pra eu levar pro campo é algum lanchinho alguma bolacha ou algum preparado prévio que eu já tenha feito ali de algum pão com mortadela alguma coisa desse tipo né porque lá no campo a gente tá trabalhando tá suando tá bebendo água e aí de repente a gente dá uma pausazinha ali entre uma parcela amostral e outra faz um lanche bate um papo come uma bolachinha isso gera querendo ou não isso gera até um bem estar um pouquinho melhor ali na hora de fazer o trabalho tá então isso também eu coloco aqui dentro do meu checklist eu sugiro que você coloque porque é o que vai te ajudar ali a trabalhar melhor tá próximo item aqui da lista que eu considero também como um acessório tá é eu levar às vezes eu na maioria das vezes eu não levo mas de qualquer forma eu deixo aqui dentro do meu checklist que é eu levar algum notebook ou tablet porque às vezes pode ser que lá no campo você precise acessar algum arquivo digital né então o notebook eu acho difícil você levar pro campo mas se você tivesse louco como eu venho de carro às vezes deixe o seu notebook dentro do carro porque se você precisar acessar algum arquivo de mapa acessar algum documento você já vai estar lá com seu notebook ou se você puder levar um tablet pra dentro aí da sua mochila dentro do tablet vai estar os seus arquivos digitais em que você pode acessá-los rapidamente facilmente isso também pode ser algo a mais um plus aí dentro do pacote de informações que você leva pro campo dos seus equipamentos tá isso também pode te ajudar muito então por isso que eu coloco isso aqui como não algo imprescindível porque o que é imprescindível né até já listei agora há pouco mas um tablet ele te ajuda aí ou um notebook que te ajuda a te dar um nível de informações maior tá uma outra coisa também que eu coloco aqui como algo acessório né no meu caso eu sempre sempre que eu faço inventários eu levo esse item aqui mas eu tô colocando como algo que é acessório porque pode ser que seja o seu caso ou não tá que é um relatório do inventário anterior ou seja quando eu vou pro campo principalmente no caso aí de inventários contínuos quando eu chego lá na parcela amostral eu sempre gosto de conferir com o inventário anterior como que tava aquela parcela amostral qual que era a quantidade de árvores que tinha naquela parcela qual que era a localização de cada uma das árvores qual que eram as medidas de cada uma daquelas árvores isso me ajuda a me orientar dentro daquela parcela isso também me ajuda a conferir se os dados que eu tô fazendo agora tão batendo com os dados do inventário anterior né então apesar de eu estar colocando aqui como algo acessório no meu caso eu sempre dou preferência pra levar e aí claro no seu caso fica a seu critério também tá bom essa dica que vale muito é muito importante tá e por fim aqui tá um item que eu tô colocando aqui como acessório mas também é um item que eu sempre levo pro campo porque a gente nunca sabe o que a gente pode encontrar né é o bom e velho papel higiênico tá já teve casos de eu utilizar papel higiênico lá no campo porque se a gente tá fazendo um serviço de campo por via de regra a gente vai tá lá no meio do mato longe da sede longe do banheiro longe de algum lugar confortável né então já teve vezes deu precisar do papel higiênico lá no campo daí eu pedi uma licencinha pra equipe falou vou bem ali atrás daquele mato fui lá utilizei o papel higiênico e aí tanto o papel higiênico quanto o que vai estar contido no papel higiênico é biodegradável então não tem problema nenhum dele ficar ali no mato né mas apesar de eu estar colocando aqui como algo acessório de qualquer maneira é uma coisa que você já vai pro campo sabendo que você está ali com como que um seguro você está segurado que se precisar você é só pegar ele dentro da sua mochila tá bom bom gente e aí vocês acham que eu esqueci de alguma coisa se acham que eu esqueci de alguma coisa escreve nos comentários ou se você já tem o seu próprio checklist escreve aí nos comentários qual que é o seu checklist que eu acho bacana a gente se interagir dessa forma também tá então se você tem alguma dúvida alguma sugestão escreve aí também eu estou sempre de olho para responder tudo na medida do possível tá espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá se você chegou até aqui mais uma vez eu te peço se inscreva no canal e ative as notificações entra no meu canal telegram e baixa o ebook os links tá tudo aí na descrição aqui do vídeo tá bom então enfim espero que vocês tenham gostado a gente se vê no próximo vídeo valeu